olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e esse é o canal experimentador do sertão hoje em nosso vídeo nós vamos mostrar que recentemente eu adquiri algumas ovelhas para começar a nossa criação e como minha família já tinha algumas minha mãe já tinha algumas meu pai já tinha algumas e aí para facilitar no manejo a gente é providenciou aí alguns colares para colocar em nossas ovelhas e também é para verificar aí na dentro do manejo e foi observado que elas estão com sintomas de gripe então a gente também durante aí essa separação aí das ovelhas da família a gente vai marcar vai colocar aí o escolares de cores diferentes cada proprietário vai ficar com uma cor específica e também vamos aproveitar e verificar como que está a questão da verminose a gente observa isso através do olho a gente abre o olho aí o método famaxa tem vídeos aí no youtube também falando desse método eu não tenho ainda gostou começando mas já assisti alguns materiais a respeito disso e esse método diz que quanto mais o olho vermelhinho está com saúde o pelo bem bem lustrado e quanto mais o pelo opaco e o olho rosa ou branquinho é sinal de que tem verminose tem que cuidar senão a gente perde muitos animais aí pelo que eu estive estudando e a família já constatou isso mesmo verme mata muito animais nós estamos aí no sítio esperança que é o sítio da família região de ribeira do amparo no estado da bahia e vou mostrar a vocês aí o como foi aí um o nosso nosso mandejo aí nesse dia aí que a gente fez aí nossa cinegrafista nossa a minha amada e marcia soares lá do canal dicas de saúde com marcia soares vou deixar aí um card de canal aí que vocês puderem dar uma chegadinha lá também no canal ela me ajuda muito aí na hora de algumas filmagens de ambientes externos como foi isso aí vocês puderem se inscrever acompanhar lá o canal dela vai estar também me ajudando bastante aí vamos ver aí como é que vai desenrolar o vídeo e ao finalzinho eu retorno aí para a gente fazer as nossas considerações finais e as nossas despedidas solta ela mas não pega a outra passa a sua conta aqui dentro e aí o 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 Será que está com um filhotinho na barriga? Ela já é mais velha do que Nathrilino. Ela tem o quê? De setembro até agora... 11 meses. É quase 12 já. Porque hoje já é o quê? 13. E aí já foi sete. Falta três semanas. Aproximadamente. Quem é? Nathrilino. Excelente. Pelo menos essa ponta aqui fica escondida. Passa a outra ponta aí e regula o tamanho. Aí! Pronto. A outra que eu faço é isso aqui. Agora a gente dá uma derretida no fogo só para ela não sair mais. Esse lado aqui não sai mais não. Pelo menos ele fica bem feitinho. Passa aqui a volta e faz um aqui. Aê! Essa outra não dá para ajustar. Mas corta a cortina. Ela já está ajusta para um lado. Tchau! 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 essa daí com essa carinha fofa, olha que linda, pega ela sobrinho no colo carinha de bebezinho, deixa eu ver ela coisinha mais fofa e o nome dela que eu não sei, o nome é você quem bota que é a dona oi que linda, eu chamo ela de ruiva porque aqui tem as orelhinhas meio brancas é ruivinha, de ruiva, é ruivinha, é um nome bonito, não é ruivinha mãe é mãe, a filha é ruim, ô ruiva, não é ruivinha, vai passear, vai que bonitinha a sobrinha, estou botando um rosado, é isso daí é da senhora aqui é a sua é a pedrielle, não é dela? você deu pra ela, foi? foi é a pedrielle então, é ela é rosário branco pedrielle tem é, prendeu e aí botou essa eu vendi a sua e botei essa no lugar porque a sua tinha um defeito todo mundo tem que ter um tem que ter um defeito descendente daquelas que era das alveias de é da bruta lá, né? é da bruta aqui está a parede a minha, de um ou de dois? não aqui está a parede a minha, de um ou de dois? é dois, dois machinhos dois machinhos e o outro é isso? é é dois machos, é? não, sua filha tem três porque deu uma deu uma, mas era quatro no caso, né? aqui ó, a alveia é essa e o si é isso daqui só eu aqui era de mãe aqui é a rata de safira aqui é a enjeitadinha essa é a enjeitadinha? não ah, então aqui o defeito era a filha e a enjeitadinha era deixa eu ver como é que está o inverno, ela está meio mas quando ela está amamentando, né? correi ela merece um remedinho, velho vamos botar um rosário branco, branco nela também bota que é da mesma raça, né? a gente aproveita e bota o remedinho, né? como é que ela está com os dois brancos? está com os dois brancos, Flavrinha se está amamentando, se está amamentando, pelo pelo, pelo pelo a gente já desconfie, né? é, está amamentando está amamentando e o pelo está cheio, né? está amamentando e o pelo está cheio, né? e o pelo está cheio, né? o pelo, é uman e o pelo por... o pelo pelo, e é isso meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras esse aí foi o vídeo onde a gente faz o manejo das ovelhas é tanto das que eu adquiri as que eu adquiri durante o vídeo aí se vocês puderam observar tem várias cores as minhas serão as de cor vermelha e aí vai ter amarela vai ter branco vai ter azul que aí muda que a propriedade que é do meu pai ou do meu cunhado ou da minha mãe então são em torno aí de 25 animais e é 18 animais perdão então em torno desses 18 animais são 15 13 adultos e 5 filhotes então a gente marcou apenas é os adultos é o do meu pai como é a grande maioria a gente só marcou uma de azul que é para saber que azul é dele foi aquele adquiriu mais recentemente então essa diferenciação das coisas fica a dica de repente aí a gente ainda está aprendendo essa atividade durante o vídeo você aí pode ter identificado alguma falha pode comentar aí nos comentários aí do vídeo deixar aí uma observação que a gente ainda está aprendendo a parte de manejo ainda está um pouco improvisada mas é assim mesmo aqui na propriedade rural nem sempre é o ideal é feito é feito sempre o que é possível e à medida que ele vai aprendendo novas coisas vai colocando em prática se você gostou desse vídeo peço aí deixa o seu joinha se você não gostou se quiser também deixar aí o seu dislike está no seu direito comente aí porque você não gostou alguma coisa ou todo vídeo estamos abertos aí a essa comunicação o canal aqui é justamente para experimentar algumas coisas a gente acerta outras a gente vai corrigindo ao longo do caminho você que chegou aqui nesse canal através desse vídeo tem um botãozinho vermelho aí é inscrever-se te convido como diz o evaristo do canal louco por roça peixes e plantas que é o meu irmão vem pro lado de cá tô copiando o evaristo vem pro lado de cá você também vem a fazer parte dessa família experimentadores do sertão pode ser de outras áreas também mas a gente sempre que é experimentador de alguma coisa nova eu aqui estou na região do sertão mas te convido também a fazer parte aqui desse canal deixa todos um forte abraço fiquem com deus e até o nosso próximo vídeo se deus assim nos permitir tchau tchau